E que surto isso, né, gente? Kay saiu no último paredão e foi direto pra outro BBB? Como assim, Bonino? Apenas. Não, e a Kay, que todo mundo detesta, que todo mundo, assim… Uma pessoa não muito agradável, né. Se fosse pra gente escolher, assim, pra galera de casa escolher quem iria com certeza a Kay não ia ganhar. E vai a Kay, e a menina que vem, a cara dela, né. Gente, é! Não, mas assim, sabe o que eu acho? Porque eu acho que a Kay vai ser legal lá lá, porque ela rende, entendeu? É, ela causa. E eu acho que ela é carismática, entendeu? Então tem isso também, não é que ela vai ficar apagadinha lá. Ela vai dar uma causada. E a gata que vem, causa demais, né. Tacou água na cara de não sei quem… Imagina o caos, ela vai quebrar esses grupos. Mas a Kay, pensando bem aqui, realmente… Quando você olha assim, como fã, como torcida você não entende por que pegaram ela. Mas quando você vê o nome de quem tava sempre nos Trend Topics… Quando você vê quem as páginas, a cada dez palavras que falavam, 11 eram Kay. Exatamente. E se a gente pensar que eles estão mandando uma barraqueira pra gente a gente tem que retribuir com uma barraqueira pra lá. Exatamente. Não tem como. É uma troca justa. É uma troca justa, exato. Não estamos com muitas barraqueiras, barraqueiros nesse BBB. Então, né, quem saiu, acho que a Kay ali tá… Ah, tava bem, tava bem cotada, realmente. Se bem que a gente tinha o Fred Nicasso. É, do que eu esperava que fosse. Meu Deus, imagina o Fred lá. Fred Nicasso militando, dando testão. Mas pra mim, Boninho não gostou de que o Fred ablou sobre tudo que ele viu e não curtiu depois que ele saiu. A Kay bem ou mal saiu escorraçada, mas agradecida, recebeu flores do Boninho infeliz. Ela riu dela mesma. Riu dela mesma. Eu acho que isso deve contar também, não tenho certeza. Bombolho e fans dela, pra como. Foi atrás do Gustavo. A gata que vai entrar, já entra amanhã, não é uma coisa assim? Ah, mentira. Como assim? É. Hoje, no programa, vão falar um pouco sobre isso, vão falar sobre ela, sobre a entrada dela. E pelo que eu sei, posso estar errada. Ela entra amanhã. E a galera do Twitter vai falar pra gente. As informações, gente, aqui que a nossa produção prepara. O nome dela é Dania. Ela tem 31 anos e mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Então ela é uma camarote. É, uma camarote. Uma camarote. Ela vem de lá, casa do La Capposso. Ela ganhou lá… Ah, não, mentira. Ela já tinha participado, mas fala aí. Ela participou do Al Capuchor, como a gente tinha comentado aqui em outros programas. Que era da MTV, e também já criou muitos barracos lá na Casa de Los Famosos. Então ela vem escorraçada, talvez pra escorraçar aqui? Ah, tomare, tomare. Eu acho que vai ser tudo. Vai ser tudo. Eu amo que eu vi na ficha dela, que ela assim… Ai, gosta de flertar. Então isso vai ser tudo. Ai, tudo. Imagina ela com alface. Ai, ia ser tudo. Ai, mas com alface, coitada da Sarah. Eu tipo, muito… Mas não é tudo aberto? Não é. Não sei. É, diz que é, né. Diz que é, né. Tem o Mosca ali, né. Isso, que é um triângulo. Então, ela com a Sarah. Sarah B. Isso que eu ia falar agora, a Sarah B. Ela com a Sarah. Ai, ia ser tudo, já amei. Ou ela pegando o Fred, já que a Larissa vai sair hoje. Já pega o Fred pra terminar de queimar ele. Meu Deus do céu! Pra sair. Ela já é a cara da Larissa também ali, ó. As brancas estão tudo parecidas, da mesma forma. Gente, ó, ela vai chegar na quarta mesmo, é amanhã. Foquinha falou com certeza. E ela vai ter uma missão secreta relacionada ao Poder Coringa. Alguém tem ideia do que pode ser? Nossa! Eu nem sei, porque ultimamente o Poder Coringa tem sido tão chatinho. É, então… Mas assim, eu acho que… Nas últimas vezes, o Poder Coringa tava relacionado ao Paredão em si, né. Assim, ao bate-volta… Sempre tá, né. Mas assim, esse do bate-volta agora… A dinâmica de votação, no geral, né. Isso, dinâmica de votação. Então… Será que ela pode imunizar alguém nessa semana? Seria legal ela mandar alguém direto pro Paredão. Ai, seria tudo! Ia ser bom, que é? Mas como que isso vai ajudar no Poder Coringa? A pessoa, será que ela pode se tirar do Paredão se ela comprou o Poder Coringa e ela for a escolhida por ela? Pode ser. Mas será que vão ter dois Poder Coringa? Ai, meu Deus. Acho que não. É que eu acho que ela já é um Coringa, né. Ela já é um Coringa. Ela estar na casa já é um Coringão. O Poder Coringa é ela dar um voto junto com a pessoa que comprou o Poder Coringa, aquelas. Ai, dá no meu lugar. Meu amor de Deus, chega, grupo dupla, não, gente. Eu amo que assim, ela vai chegar, então ela vai ter a primeira impressão. Então ela vai ter que usar isso, a primeira impressão pra decidir alguma coisa. Isso que é bom, eu gosto. E eu adoro também. E ela tá chegando num momento avançado do jogo, né, se a gente for pensar. Muito! Nenhuma Casa de Vidro aconteceu tão tarde ou nenhum participante entrou tão tarde assim. É verdade, é verdade. E eu achei uma coisa interessante, porque a Kay, ela já foi eliminada e ela vai pra lá, só que a Daya… Daya? Dania. Dania Mendez. Nenhum, nem outro. Dania. E a Dania ainda tá no reality de lá. É sério? Ela vai se… Ela volta pro de lá. Ela sai e volta pra dentro da casa. Ela vai, tipo, pegar informações de fora, né. Porque vai ter que pegar um voo pra vir pro Brasil. Não sei. Vai ter que fazer as coisas… Ou ela vai encasuzada até lá, até aqui, no caso, né. A gente tem que confiar na produção, né. Senão a gente vai perder esse talé. Mas eu acho que assim, o povo… Os fãs brasileiros de BBB são doidos, né. Vai que ela cria uma fã base aqui e começa a votar nela lá. Mas é bem possível, né. A gente é assim, a gente é assim. Aí, de repente, já pensou, ela é realmente a Kay de lá. E a gente começa a ajudar uma Kay a ganhar em outro país. É, gente. Elas estão falando que a missão dela é entrar e dar em cima de alguém pra fazer casal. O povo interrompou no que é esse o poder coringa, amor! Gente, eu amo a foto das duas, uma do lado da outra. Elas são muito parecidas, muito parecidas. Mas a… Gente, eu não guardei. Dania, é realmente meio Larissa, cabelo de prancha. Lembra muito a Larissa, muito, muito, gente. Não, e se for realmente essa energia de barracos, tretas e rivalidade feminina provavelmente, ela vai entregar o mesmo nível de Kay, né. Vai, vai. Não, e ela vai. Porque assim, se ela saiu de um shore amadinhas… Nossa, gente… O Pau vai torar. Vai torar, porque quem participa de reality da MTV… É… É outro nível. É, polêmico. Isso aí, tudo bem? Transcrição e Legendas Pedro Negri